que enaltecer e eu faço aqui novamente um apelo à família vascaína isto é o momento de união não é o momento de dizer A mais B não joga nada aquele não pode jogar, aquele já não joga aquele é pior que o outro, é o momento de nos unirmos, vai ser duro até ao final, as pessoas têm que aceitar vai ser duro até ao final mas nós acreditamos que vamos fazer uma boa época agora se estivermos desunidos não vai ser possível, se quiserem um culpado está aqui o culpado, agora deixem a equipa respirar, deem tranquilidade à equipa, porque os miúdos leem as redes sociais, leem as entrevistas, leem os comentários não conseguem abstrair-se disso e isso altera o estado de espírito da equipa isso não é bom para eles e portanto com 18, com 19 e com 20 anos claro que eles estão no processo de amadurecimento muitos deles precisam de calma e precisam da nossa união o que eu gostava de ver eram os nossos 30 milhões